Aqui agora com Dila Lomanto, diretora de cerimonial e eventos aqui no São João de Amargosa, uma das pessoas mais importantes também na ornamentação de São João. A cidade está bonita, está bem ornamentada, está preparada mesmo com o clima junino. Fala um pouco, Dila, dessa ornamentação, todo o trabalho realizado por você também, na sua diretoria, para o São João deste ano. É, a decoração, a ornamentação do São João de Amargosa é uma coisa que é pensada com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e somos nós da prefeitura que fazemos o trabalho. A gente não terceiriza serviço nenhum, são só os meninos que trabalham comigo, é que a gente constrói essa decoração e tudo dá muito certo porque a gente faz com muito amor. E esse ano o prefeito mais uma vez acertou em cheio quando ele disse que o São João dos Encontros, e a partir desse tema que nós criamos as peças para decoração. Então nós estamos aqui com o São João do Encontro e dos reencontros também, entregando ao público de Amargosa, ao público de fora, uma festa bonita, uma festa segura, uma festa tranquila para que todo mundo possa vir e curtir, curtir bem. Além de toda a ornamentação, a sua diretoria também cuida da área da Vila Junina também? Também, também. Espaço muito importante para o São João de Amargosa. A Vila Junina é, em particular, um dos espaços mais bonitos que eu acho da festa, porque lá é onde acontece toda a parte cultural da gente. A gente tem aqui a festa grande, não é que é de palco, e lá a Vila Junina é toda a parte cultural. Onde temos a apresentação de quadrilha, sanfoneiro, samba de roda, as comidas típicas da festa, que nós temos 14 casinhas, e o artesanato também, que está muito lindo. Nós temos a réplica de nossa igreja, que é linda. Então é uma das partes mais, que eu acho, mais bonita da festa. O trabalho é tão minucioso que vocês começam a fazer a Vila Junina, as casas de barro, por exemplo, dois meses antes da festa, né? Bem, é mais de dois meses. Nós começamos a construir as peças do São João, três meses antes. Banderola, as peças, todas três meses antes. Mas é um serviço muito prazeroso. E assim, quando eu digo, eu falo, eu digo que a minha equipe, os que trabalham comigo, porque eu não faço só. Então, tem várias mãos ali, de várias pessoas, e que são dedicadas, e que fazem, com o mesmo amor que eu tenho, com a mesma dedicação, eles têm também. Tá aí, poxa, Dila Lomanto, diretora de cerimonial e eventos da Prefeitura de Amargosa. Parabéns também pelo seu papel desempenhado no São João, Dila. Muito obrigada. E para Paruana, aí eu convido todo mundo que venha também passar o São João aqui a Amargosa. Tá, Joia? Muito obrigada. Tchau.